Porra garoto, vamos lá ver como é que está a luna, como é que ela dormiu, como é que está a sujeirada lá, muito furor, um xixi. Aqui está uma bagunça ainda, ainda está em reforma, está tudo em reforma na verdade, muita coisa para fazer ainda, mas a casa já está quase acabando e provavelmente essa semana ou essa semana que vem a gente começa o bagunzinho. Tem muita euforia dela, então eu tenho que dar uma tranquilizada nela, não dá para dar comida nesse estado. Senta. Senta. Fica. 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 Livre. Na outra hospedagem que ela estava, a pessoa que cuidava dela acabava premiando essa situação, não fazendo ela sentar e não acalmando ela antes de dar a comida. Então pra ela, essa ação, esse comportamento era correto. Então a gente tá tentando moldar um outro tipo de comportamento. Antes pra ela sentar dois segundos pra esperar a comida no trabalho. Ela já tá aqui pra gente umas duas semanas, eu acho, um pouco mais talvez. Nas três semanas. E ela já tá bem melhor. É bom, né? Então tá focou. Transcrição e Legendas Pedro Negri